Fala aí, Geek Antenado, que tá sempre ligado aqui no nosso canal. Eu sou o Rafinha e eu estou aqui pra vocês, pessoal, com uma seleção com 15 aplicativos essenciais para Android de 2016. Essa seleção não significa que a gente vai trazer só aplicativos lançados em 2016, até porque o ano tá no começo, então a gente não tem muitos lançamentos de aplicativos que realmente sejam bons, mas essa é a primeira seleção de aplicativos essenciais de 2016. E se vocês curtirem e quiserem que a gente traga mais seleções desse tipo, ou algum tipo de seleção específica aqui no canal, comentem aqui embaixo porque a gente vai trazer pra vocês. Pra começar a seleção de hoje, galera, a gente tá aqui com o aplicativo Zed, Ringtones e Wallpapers. Como o próprio nome já diz, ele vai permitir que você baixe ringtones, toques de notificações aí sobre praticamente qualquer gênero que você imaginar. Ele tem aqui papel de parede pra você fazer o download, é bem fácil, é só tocar no papel de parede, tocar aqui em definir, no caso, se você não tiver baixado o wallpaper ainda, ele vai mostrar a opção de baixar. E aí você pode definir aqui do Zed mesmo o wallpaper pra sua tela inicial. Ele também tem live wallpapers, tem aqui toques de notificação, de ringtones, são ringtones bem legais, sei lá, você vai ter aqui o toque sobre qualquer coisa que você imaginar. Tocou aqui no toque, toque em baixar, e ele vai fazer o download e já vai permitir que você aplique aquele toque no seu smartphone aqui do aplicativo mesmo. O segundo aplicativo que eu mostro pra vocês, pessoal, é o Gerenciador de Arquivos. Esse aqui é um aplicativo muito legal, na minha opinião, porque ele tem uma ótima interface pra gerenciar os seus arquivos aí do smartphone. Ele permite que você navegue pelas pastas que o aparelho possui, tanto na memória interna como na memória externa do seu cartão SD. Se você acessar aqui, por exemplo, a pasta download, vocês podem ver que ele mostra arquivos APK, arquivos JPEG. Ele não abre arquivos zip, mas permite que você faça a extração dos arquivos pra pasta onde aquele arquivo está. Ele é muito legal também porque você pode acessar aqui a aba de aplicativos e realizar coisas bem legais, por exemplo, fazer um backup do app, ou então mostrar o link dele da Google Play Store. Então é um app super legal e que tem uma ótima interface aí pro seu smartphone. Agora a gente tá aqui com um aplicativo que muita gente já deve conhecer. Esse daqui é o ForShare, o aplicativo oficial de um dos maiores sites de compartilhamento de arquivos que existe e um dos mais antigos também, podemos dizer assim. Ele é muito fácil de utilizar, pessoal. Você vai criar uma conta ali inicialmente. Depois de criar a conta, ele vai mostrar essa área aqui que mostra os seus arquivos. Tocando aqui em pesquisa, a gente pode pesquisar imagens, vídeos, aplicativos. Você pesquisa o que quiser aqui no ForShare. Uma coisa legal, por exemplo, se eu pesquisar aqui Snapchat, ele vai mostrar pra gente todas as versões que tem do Snapchat dentro do aplicativo. Então você pode baixar praticamente qualquer coisa que você quiser. É só pesquisar aqui e fazer o download. É um app super legal, recomendo demais que vocês baixem aí. Agora a gente tá aqui, galera, com o aplicativo oficial do SRO Mobile dos Correios, que é o serviço de rastreamento de objetos dos Correios. Esse app aqui é realmente feito pelo serviço aí de Correios e Telégrafos do Brasil. E ele é muito legal, na minha opinião, porque existem vários apps que têm essa função de permitir que você rastree os objetos que você comprou, que você vai receber. Mas uma coisa muito boa dele é que ele é super leve, fácil de utilizar. E não precisa que você faça login, é só você baixar o aplicativo, colocar o código do objeto que você tá rastreando. E ele vai te mostrar aqui, no caso, o rastreamento do objeto, os status que ele possui. Permite que você verifique o aplicativo no site ou na página ali, pra que você veja... o aplicativo não, perdão. Você veja a sua encomenda no site dos Correios diretamente, sem estocar que ele vai mostrar a localização exata de onde o objeto está, no caso aqui de onde ele saiu e pra onde ele vai. Então assim, é um ótimo aplicativo, se você recebe muitas entregas aí dos Correios, eu recomendo demais que você faça o download. Agora, galera, a gente tá aqui com o aplicativo Yahoo Tempo. Esse aqui é um ótimo app, na minha opinião, porque ele é um dos mais completos, se não o mais completo aplicativo de clima, aí que existe para Android. Ele é muito bom porque ele vai permitir que você veja o clima na sua cidade atual, no caso, utilizando a localização do seu smartphone. Permite que você visualize o tempo em outras cidades. É só você adicionar aqui nesse botão mais do aplicativo do Yahoo Tempo. Uma coisa muito boa dele é que ele também permite que você veja a previsão do tempo por hora, uma previsão também de até 10 dias em relação ao dia atual que você está. Ele vai mostrar ali o status do clima, várias situações que são super legais. E eu recomendo demais que você baixe esse aplicativo, porque eu acho que qualquer um quer saber o tempo atual na sua localização. Agora a gente está aqui, galera, com o aplicativo Serviço Anatel. Esse app permite que você veja a situação atual das operadoras de telefonia em cada município do Brasil. Ele vai utilizar a localização por GPS para determinar o município que você está e te mostrar o status de antenas, qualidades do sinal 2G, da chamada de voz do sinal 2G, 3G e 4G daquela localidade, se existe sinal disponível, qual é a intensidade, alguma coisa desse tipo assim. Uma coisa muito boa desse app, pessoal, é que você pode consultar praticamente qualquer local que existe no Brasil. Então, tipo assim, mesmo que a sua cidade seja muito pequena, ela provavelmente vai ser exibida dentro desse aplicativo aqui. Só um aviso para vocês, se vocês deixarem que o vídeo está meio escuro agora, é porque aqui na minha cidade, no momento, está com muita nuvem, então, tipo assim, toda hora o sol aparece e se esconde. Então, acho que o vídeo agora vai ficar um pouquinho mais escuro, mas, enfim, espero que a qualidade não seja perdida com isso, mas vamos parar de falar e vamos para o próximo aplicativo aqui. Galera, agora eu estou aqui para vocês com o aplicativo Reamaps, ou Reamaps for Life, como vocês preferirem chamar. Para quem não o conhece, esse aqui é um aplicativo de GPS que surgiu oficialmente nos aparelhos com Windows Phone, nos smartphones da linha Nokia Lumia, mas que hoje já está disponível para Android. Eu acho que também já está disponível para iOS, se não tiver, me corrija aí nos comentários. Mas ele, na minha opinião, é o app de GPS mais completo que existe. Ele vai permitir aqui que você tenha a visualização por mapas, por satélite, transporte público e trânsito. É praticamente qualquer local que existe aí no Brasil e no mundo, digamos assim. Ele também é muito bom, porque você pode aqui utilizar a opção de mapa, dirigir e essa opção de coleções aqui que vai permitir que você crie, digamos que, personalizações dos mapas. Uma coisa muito boa também é que ele permite que você faça o download de mapas para utilizar offline, ou seja, se você tiver sem internet, mas tiver só o serviço de GPS disponível. Você vai poder utilizar o GPS do celular normalmente. Para baixar os mapas aqui é muito fácil. Ele vai mostrar aqui a opção de memória interna, você toca aqui em baixar mapas. Ele te mostra aqui as regiões, vai te dar continente, várias coisas assim. É um aplicativo muito legal e eu acho essencial que você o tenha armazenado aí no seu smartphone. Pessoal, agora eu estou aqui para vocês com o aplicativo SD Inside. Esse aqui é um aplicativo que mostra para a gente se o nosso cartão de memória é original ou se ele é falso. Ou seja, se você comprou um cartão de memória, sei lá, que diz ser da SanDisk, mas na verdade ele é de uma outra empresa qualquer e ele está mascarado como sendo um cartão de memória da SanDisk, você vai ver aqui a marca original do cartão de memória. Ele vai utilizar aqui dados oficiais para detectar se o cartão é original ou não. Então, no meu caso, nesse smartphone aqui, que é o Xiaomi Mi 4, ele não tem entrada para a cartão de memória. Então, ele só vai mostrar aqui a minha memória interna, que no caso é o MMC Card, feito pela Sempre Toshiba. Mostra aqui para a gente o tamanho dele, o modelo, quando esse armazenamento interno foi fabricado. Aqui nessa opção a gente pode ver outras informações que são mais avançadas, eu não conheço muito disso daqui, mas quem conhecer vai saber do que o aplicativo fala ali naquelas opções. É um app leve e simples, mas que é muito legal para você no seu smartphone. Agora eu estou aqui para vocês, pessoal, com o aplicativo SwiftKey. Para quem ainda não o conhece, ele é o app que, na minha opinião, tem o melhor teclado para Android que existe na Google Play Store. Esse aqui é um app muito bom, pessoal, porque ele é super completo quanto ao teclado que você vai utilizar. Começando pela função de idiomas, você pode ativar até dois idiomas no seu teclado. Ou seja, se você digitar em inglês ou em português, ele vai identificar o idioma. Se você digitar errado, ele vai corrigir automaticamente. Claro que você pode alterar as opções de correção nas configurações do aplicativo. Aqui na aba temas, você pode utilizar vários temas para o seu teclado. Por exemplo, eu estou com esse tema aqui que é um pouquinho diferente, mais antigo, mas você tem o tema Carbon Light, que é super bonito. Tem o tema Carbon, que é escuro assim, mas que é legal demais também. Tem temas mais femininos, temas masculinos, temas do que você quiser aí para o seu Android. É um app muito completo. E como eu falei, eu acho que é o melhor teclado que existe para Android. O décimo app de hoje, pessoal, é o PixArt. Nossa seleção está quase chegando ao fim, digamos assim. Para quem não o conhece, eu não posso nem mostrar muito do aplicativo, porque senão esse vídeo vai ficar muito gigante. Mas basicamente, ele é um editor de fotos muito completo. Vou selecionar aqui uma foto qualquer que eu tenho no meu smartphone. Essa foto aqui que até estava como papel de parede lá nos edges, que eu mostrei no início do vídeo para vocês. A gente vai tocar aqui em editar. Ele permite que você adicione efeitos, filtros, permite que você crie desenhos personalizados aqui na imagem que você quer editar. Então assim, é um aplicativo muito legal. E recomendo que você baixe e teste bastante, porque o aplicativo tem muitas funções. Agora a gente está aqui, pessoal, com o aplicativo Tesla LED. Ele é um app que vai permitir que você use o seu flash como lanterna, porém ele é muito mais completo do que isso. Primeiro que se você tocar aqui, você vai ligar a lanterna, no caso o flash, que o seu smartphone vai utilizá-lo como lanterna. Indo aqui para o lado, ele permite que você ligue essa lanterna e desative automaticamente depois de algum tempo, tipo um slip time da lanterna. Indo para o lado, ele permite que você use a opção de strobe, que é para você piscar o flash. Isso aqui é muito legal. Está vendo? Se você aumentar aqui, ele vai piscar muito rapidamente. Então isso é muito bom, na minha opinião. Tem a opção de usar o código Morse. Você pode ligar aqui para usar o SOS, digamos assim, mandar um código de SOS. A gente pode sair aqui. E por último, ele permite que você toque aqui nessa opção para usar a lanterna só enquanto você toca na tela. E use essa lanterna frontal, digamos assim, que no caso é o brilho da tela. Se a gente desativar aqui, você pode aumentar o brilho que você vai utilizar para o máximo, está vendo? Então é um aplicativo muito legal de você ter no seu smartphone também. Agora a gente está aqui, pessoal, com o aplicativo Duolingo, para quem não o conhece ainda. Ele permite que você aprenda outros idiomas de uma forma muito fácil. Vamos colocar aqui, fingir que a gente quer aprender inglês. Você vai tocar ali, ele vai fazer a configuração inicial e vai te mostrar tarefas para você selecionar aqui de acordo com o nível que você quiser, por exemplo, uma meta de, sei lá, regular de 10 minutos por dia. Sem querer eu bater na câmera, desculpem por isso, mas enfim, se a gente colocar aqui a opção regular, ele vai mostrar para a gente configurações super legais, ou sei lá, você já sabe um pouco de inglês. Vamos colocar aqui. Você pode fazer um teste inicial para ele detectar o quanto você conhece do inglês, ou se a gente for aqui em não obrigado, para ser um pouquinho mais rápido. Vamos colocar em não sabe nada de inglês. Ele vai mostrar para a gente algumas opções legais, vai te ensinando inglês de uma forma bem básica. Então, para quem não tem conhecimento de outros idiomas ou quer aprender outros idiomas, é um ótimo app para começar a fazer isso. Galera, esse daqui é o VLC Player. Ele é um player de vídeo para o Android, que é muito legal na minha opinião, porque ele é todo em português, não tem anúncios, pelo menos assim, eu nunca vi anúncios nele, eu acho que realmente não tem anúncios nesse player aqui. Ele permite que você reproduza qualquer vídeo ou música do seu smartphone. Vamos selecionar aqui, sei lá, um vídeo qualquer para reproduzir, para que vocês vejam. Ele mostra aqui opções para você regular só por gestos, por exemplo, sem te judiciar aqui. Você pode aumentar o brilho da tela, ó, tá vendo? Aqui você diminui o volume, judiciando para frente, ele vai avançar um pouco o vídeo, ó. Tá vendo? Então, esse é algo muito legal. É um ótimo player para você ter no seu smartphone, tanto para vídeos como para música. Eu recomendo ele mais para vídeos, mas se você quiser ouvir músicas por ele, você também pode fazer isso à vontade. Continuando nessa linha aí, pessoal, de ouvir músicas e vídeos no smartphone, a gente está aqui com o aplicativo Phonograph Music Player. Ele é um player de música com uma interface muito legal aí para o Android. Ele é bem levinho de utilizar. Infelizmente, ele não tem a função de pastas ainda, mas você pode utilizar aqui uma biblioteca. Vai identificar aí as suas músicas. Uma coisa chata é que ele identifica os áudios do WhatsApp, pelo menos aqui do meu smartphone. Ele identificou isso daqui. Se a gente foca na opção de músicas mesmo, ó, ou de álbuns de artistas, ele vai identificar muitas informações bem legais. Vamos, sei lá, reproduzir uma música qualquer aqui para que vocês vejam. A gente vai tocar aqui, ó. E ele tem uma interfacezinha bem do material design do Android mesmo. Isso é muito legal, na minha opinião. Você pode avançar aqui a velocidade da música. Tem opções de equalizador. É um app muito legal que eu recomendo que você tenha no seu smartphone. Por último, galera, para encerrar a seleção de hoje, a gente tem aqui o Nova Launcher, que é o aplicativo por onde todos os apps que eu mostrei para vocês estavam sendo iniciados. Para quem não sabe o que é um launcher, é a sua tela inicial do Android. E o Nova Launcher, para mim, é o launcher que é mais completo e mais simples para o seu Android. Eu gosto muito dele porque qualquer interface no Android vai ficar bonita utilizando ele, independente do seu smartphone. Pode ser um Moto G, um smartphone da Samsung que tenha TouchWiz. Enfim, ele é um launcher muito legal de se utilizar. Tudo baseado aí no Android. Lollipop, no caso, agora ele é baseado já no Marshmallow. Ele tem configurações muito boas, desde o menu de aplicativos até opções para você detectar aquela Hot World do OK Google automaticamente. Então, assim, é um launcher muito bom. E claro que existem outros aí na Google Play que podem ser do gosto de cada um, mas, na minha opinião, esses aqui são os 15 aplicativos que você com certeza tem que ter aí no seu smartphone. Enfim, pessoal, com isso eu encerro o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! E aí